Ele está dando a oportunidade de humilhar alguém que te humilhou, mas isso é um teste de Deus, meu irmão, isso é um teste de Deus, minha irmã, aleluia, louvado seja Deus, isso é um teste de Deus, que ele vai fazer a mesma coisa que essa pessoa fez com você, porque Deus ele tirou a autonomia das mãos de alguém e colocou nas suas mãos, a oportunidade certa de que alguém que não tem Deus no coração pisar em quem pisou nela, a Bíblia diz que Jesus falou que antigamente era olho por olho, dente por dente, hoje ame os seus inimigos, ore por eles e é assim que você vai fazer, você vai estender as mãos para aquele que jamais te ajudou, você vai ajudar alguém que não te ajudou, você vai obedecer a palavra de Deus e essa pessoa que te humilhou quando você precisava vai ter oportunidade de reconhecer que Deus está na sua vida e aceitá-lo como salvador e ser como você é, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia da graça do Senhor, uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo, você crê e recebe essa palavra? Então já declaro, eu creio...